O melhor lugar para se comer é uma churrascaria de São Paulo, e provavelmente uma churrascaria de Porto Alegre, do Rio de Janeiro, de Brasília e de tantos outros lugares, porque na churrascaria nós encontramos muitos pratos deliciosos e bem temperados, feitos por especialistas em carnes, mas feitos sem carnes. A questão que eu quero levantar hoje é se fomos projetados para comer carnes ou não, porque isto vai resolver uma série de questões. Às vezes as pessoas dizem, sim, mas em o que nós podemos usar para substituir a carne? Se alguém lhe disser isso, olhe no fundo dos olhos da pessoa com uma cara de perplexidade e diga assim, substituir? Como assim substituir? O que é ruim não se substitui, elimina-se. Se você simplesmente tirar a carne e não puser nada no lugar, já saiu ganhando, já é lucro. Substituir a carne. Pense bem a respeito desse paradigma. Como assim substituir? Substituir em que sentido? Você já está partindo do princípio do que precisamos dela. E ainda há as almas ingênuas que entrando para um sistema alimentar mais inteligente, dizem, ah, mas eu substituo a carne, eu como soja. Meu Deus, vegetariano não come soja, meu querido. Quem come soja é vegetariano de boutique. É aquele vegetariano que não sabe o que que vegetariano come. Então, disseram-lhe, ele ouviu o galo cantar em algum lugar, dizendo que é preciso substituir a carne, precisa comer proteína. Sim, mas proteína tem quase tudo que você ingere. Então, não há essa preocupação. Eu parei de comer carne em idade de crescimento. Não substituir por coisa alguma. Bem pelo contrário. Tive a alimentação mais alucinada que você possa imaginar. Eu era adolescente e liberado para comer o que eu quisesse. Imagine o que que eu comi. O que que um adolescente comeria se estivesse liberado para comer o que bem entendesse? Batata frita, ovo frito, queijo quente, milkshake de chocolate. Ou seja, tudo aquilo que faria o horror dos nutricionistas. Que levaria alguns médicos ao suicídio. E não obstante, estou aqui, já quase bisavô, com um corpinho de 25. Então, qual é a conclusão a que se pode chegar? É a conclusão de que há muita desinformação com relação aos sistemas alimentares. Não estou recomendando que comam batata frita, ovo frito, milkshake de chocolate e sanduíche de queijo quente. Não é isso. Não é isso. Não estou recomendando. Prefiro que tenham todos uma alimentação mais saudável. O que eu quis foi mostrar que há absurdos aureolados como verdades. E que mesmo tendo uma alimentação absurda, uma alimentação adolescente, apesar disso, continuei em idade de crescimento, fazendo todos os esportes, vivendo e viajando, e continuo com muita energia. Então, o que talvez tenha contribuído para isso? Talvez seja o fato de que não envenenei o meu corpo ingerindo defuntos. Corpos em decomposição. Talvez isso tenha ajudado. Outros diriam, foi o yoga. Não sei. Talvez o conjunto desses fatores, talvez outros, talvez alguns elementos emocionais, talvez algumas outras técnicas praticadas. Não sei. O fato é que a carne não faz falta. E se nós fomos projetados para comer carne, nós talvez precisemos dela. Mas se nós fomos projetados para não comer carne, comê-la vai produzir doenças. Acho que na aula passada mencionei isso. Que um animal que é carnívoro, se você lhe der alimentação estritamente vegetariana, continua vivo. E mais, o pelo fica mais bonito. Mas se você agarrar um animal vegetariano e lhe der carne, exclusivamente carne para comer, ele morre. Façamos a mesma experiência com o ser humano. É idêntica. Se você der a um ser humano só vegetais, ele vive indefinidamente. Vai viver aí os seus 120 anos de idade. Mas se você der a esse mesmo ser humano só carnes, em poucos meses ele estará morto. Morto. Morre. Porque nós não fomos construídos para viver de carnes. Então, por que as comemos? Porque nós somos manipulados pelos grandes, poderosos senhores de fazendas que vivem de vender carne. E é caro? Isso é um produto caro? Tanto é caro que as comunidades não tão abastadas não podem utilizar a carne. Porque é o produto mais caro. Um grande mestre de shiatsu, que era o meu massagista no Rio de Janeiro, na década de 60, me contou que no Japão, no após-guerra, faltou comida. E lá as pessoas não comeram carne durante muito tempo. E comeram muito pouquinho durante muito tempo. E que as crianças nascidas naquele período foram as crianças mais saudáveis e mais inteligentes. Por que será isso? Talvez seja porque não inserimos no nosso sistema, no caso deles, alimentar coisas que só serviriam para envenenar, para intoxicar, para comprometer todo o sistema. A doença da vaca louca, todo mundo hoje já sabe, já foi denunciado suficientemente pela imprensa, que a doença da vaca louca foi criada porque começaram a dar carnes, resíduos de carnes e ossos, para as vacas que são vegetarianas. Aquilo produziu um distúrbio que foi atingir o sistema nervoso, e criou uma doença nas vacas que, obviamente, é transmissível ao ser humano. Registre-se de passagem que doenças de mamíferos, doenças de animais, passam para o ser humano. São transmissíveis para o ser humano, mas doenças de vegetais não passam para seres humanos. Então, se você até comesse uma fruta, uma verdura, um legume, um cereal, que tivesse alguma doença, essa doença não passaria para você. Doenças de vegetais não passam para seres humanos. Doenças de animais passam para seres humanos. E a gripe das aves, a doença da vaca louca, e aqueles outros problemas tão escondidos, que talvez vocês ainda nem tenham tomado conhecimento, com os suínos da Ásia, e outros tantos que estão ocorrendo, espocando aqui e ali pelo mundo afora, estão nos mostrando que, realmente, é muito arriscado você comer bicho morto. Vamos ver, então, se nós fomos projetados para isso ou não. Há uma série de comparações que eu vou fazer aqui. E, antes dessas comparações, eu queria que nós fizéssemos uma experiência científica. Manda entrar aquela vaca. Eu trouxe uma vaca hoje. Eu quero ver se alguém aqui tem coragem de matar a vaca, porque eu quero demonstrar que o ser humano não tem capacidade nem coragem de matar a sua própria presa. E se a natureza não lhe deu capacidade, não lhe deu garras, dentes, força, enfim, se não lhe deu capacidade de predar, se não lhe deu capacidade de caçar, de matar, então ele não é um predador, ele não é um comedor de carnes. Então, já mandaram a vaca, já entrou. Então, agora, eu queria... Vocês, infelizmente, não podem acompanhar, porque a câmera não chega lá. Mas, ali naquele canto, tem uma vaca. E tem um menino tentando matar a vaca. Tentando estrangular a vaca. E não consegue. A vaca não dá a mínima. Até porque ele não tem força suficiente para estrangulá-la. Com as suas mãos, com os seus músculos, seus dentes, suas únias, ele não consegue nem incomodar a vaca. Então, ele me disse, vocês não estão escutando, porque não alcançou aqui, mas ele disse que nós somos seres, nós somos homo sapiens. E, como tal, nós podemos não ter as armas pela natureza, mas nós podemos criar as armas. E que, então, para isso, nós temos facas, nós temos flechas, nós temos marretas, recursos muito sutis, muito civilizados, para matar o bicho. Matar qualquer bicho. Quase todos, até. Você nota que onde tem um ser humano, não tem mais bicho nenhum. Neste espaço aqui, num local de selva, você teria milhares, não de espécimens, mas milhares de espécies convivendo em harmonia neste espaço. Mas, se lá tiver um ser humano, você não encontra mais nada, porque ele começa abrindo uma clareira. E, dali, ele afasta qualquer animal. Se estiver por ali, ele mata. Nem que seja por brincadeira. E, também, coloca ali um DDT, porque também não quer formigas, não quer ser incomodado por mosquitos, barafas. Ele mata qualquer coisa vivente que esteja no seu espaço. Então, nós estamos, por exemplo, aqui, e, neste espaço, só tem seres humanos. E a vaca, porque eu trouxe. Então, respondendo ao argumento do nosso amigo ali, ele disse que, como somos seres humanos, ele precisaria de uma faca. Então, está bem, eu providenciei a faca. Dá uma faca aí para ele, eu quero ver. Ele está rindo. Pegou a faca, mas não tem coragem. Passa a faca na jugular da vaca. Eu quero ver. Não tem importância que vá sujar o chão. A vaca está aqui para isso mesmo. Ele não conseguiu. Não teve coragem. Nós já passamos pela primeira etapa da experiência. O ser humano não conseguiu matar o animal com as suas próprias armas, porque a natureza não proveu o ser humano de garras ou dentes suficientes para abater a vaca. Forneci a arma, mas aí o ser humano não teve coragem de abatê-la. E vamos agora para a terceira experiência. Se você tem medo, eu mato a vaca. Me empresta a faca. E aí o que que acontece? A faca já está vindo, por favor. Vocês estão muito demorados. Obrigado. Com isto aqui, o homo sapiens poderá abater algumas coisas. Então, eu agarro a vaca pelo chifre, enfio a faca na jugular, e sangue escorre quentinho e brilhante. E aí, onde está o ser humano? Onde está aquele humanoide? Está vomitando naquele canto. Então, terceiro fator, ele, primeiro, não tem capacidade de abater. Segundo, ele não tem coragem de abater. E terceiro, se outrem abater, ele vomita, ele desmaia, ele acha um horror. Façam isso longe de mim. Tragam-me já o bife cortadinho no prato, mas não me façam ver uma cena dessas. Agora, o que é que se conclui? O ser humano não é um carnívoro, porque a um carnívoro, a simples cena do sangue escorrendo lhe daria água na boca, que ele começaria a salivar. Mas, se o sangue escorrendo lhe dá ânsia de vômito, o vômito é o contrário de vontade de comer, então realmente nós não fomos construídos para comer, para comer carne. Então, vamos agora fazer aqui umas comparações anatômico-fisiológicas e vamos ver se nós nascemos para comer carne. Então, vamos por aqui o animal carnívoro. Aqui o animal vegetariano. E aqui o homo sapiens. Como é difícil, como é doloroso declarar isto. e aqui as características. Então, vamos colocar assim. Dentição. Não, não, deixa a dentição lá para baixo. Vamos colocar primeiro as coisas mais inusitadas. Um animal carnívoro sua por onde suor, transpiração. O carnívoro transpira pela língua. todo mundo já viu o seu cãozinho de estimação entrar em casa depois de correr um pouco ou num dia muito quente e ficar babando em cima do seu tapete persa, né? E a saliva, é claro, se ele está de boca aberta, a saliva escorrendo. ele sua pela língua. Aquilo não é só saliva, aquilo é suor também. E o animal vegetariano sua por onde? Se você já fez equitação, ou pelo menos se você apenas montou a cavalo, você já observou que depois de um galopezinho, o pescoço do seu cavalo estava todo esbranquiçado, você passa a mão para ver o que é e a suor, está tudo molhadinho. O animal vegetariano transpira pela pele. E o ser humano transpira pela língua ou pela pele? Você transpira por onde? Igual ao vegetariano, transpira pela pele. depois beber água. Como é que um animal carnívoro bebe água? Seu gatinho, seu cãozinho, ele bebe água pela língua. Ele vai lá no recipiente e molha a língua e traz um pouco de água. pela língua. E você, animal vegetariano, como é que você... Não, você não. Os animais vegetarianos, você já deve ter visto num documentário da Discovery. A Discovery gosta muito de documentários com a vida animal, mostrando a vida animal. E aí você viu uma girafa toda desajeitada chegando na água, um gno, uma zebra. Como é que eles fazem? Você viu algum desses animais colocar a língua na água? Como é que eles fazem? Eles colocam os lábios, os beiços, que é animal, os beiços na água, colocam a boca e sugam a água. O vegetariano suga a água. E você, como é que você faz para beber água? Você pega um copo e... Como é que você faz? ou você suga? Gosta tanto, o ser humano gosta tanto de sugar que inventou até o canudinho. Todo mundo, especialmente as crianças, ou seja, aquelas que estão mais próximas da nossa natureza real, adoram um canudinho. depois nós temos a dentição. Um grande argumento que os carnívoros usam nem são carnívoros, são as pessoas que comem carne, porque na verdade são anívoras. Elas se dizem carnívoras, mas são anívoras. e um grande argumento que elas usam é o de que nós temos caninos. Desculpe, mas quem foi que chamou esses dentes piquititicos e redondinhos de caninos? Fomos nós mesmos. Nós os chamamos de caninos. Mas compare com o dente de um cão e veja se isto aqui tem alguma semelhança com um dente canino, ou seja, o dente de um cão, de um canídeo. Não tem semelhança alguma, para começar, porque o dente de um predador é pontiagudo e curvo para que, ao morder, a presa não possa fugir e até mesmo para que um pedaço, um bocado, seja arrancado. E esse dente tem uma raiz enorme, porque senão o dente ia junto. Se você morder uma zebra e a zebra correr, o seu suposto canino vai junto, porque o tamanho aqui o caninozinho que é mais curvo do que pontiagudo ele tem uma raizinha deste tamanho. Isso lá é dente de predador que se preze. Então, não tem nada a ver um dente com o outro. Isto é dente de predador, isto aqui não é. Chamam de canino, não é canino. Mas se fosse, se tivéssemos um dente maravilhoso, enorme, pontiagudo, isto seria prova de que somos carnívoros. Tampouco, porque os nossos parentes gorilas têm presas maravilhosas, têm dentes maravilhosos, enormes, pontiagudos de assustar a qualquer um. E são vegetarianos radicais, só comem folha, não comem nem mesmo cereais, nem mesmo legumes. Então, isto realmente não prova coisa alguma. Mas, de qualquer forma, nossos dentes são diferentes, porque a dentição do animal carnívoro é essencialmente formada por dentes de furar e arrancar, cortar. E o do animal vegetariano, tirando este único dente, pequeno e meio arredondado, é constituído por, na frente, dentes que cortam, chamados dentes incisivos. São facas para cortar o alimento, não serve para cortar o couro de um gnú, só serve mesmo para cortar um vegetal, e que não seja muito duro. e depois, lá atrás, nós temos os pré-molares e os molares, o nome já está dizendo, molar, é para moer, os quais têm algumas raízes para segurar mais ali no lugar. Então, em que consiste a alimentação feita com os dentes de um vegetariano? Corta-se um bocado, leva-se para trás e moe-se com aqueles dentes molares. Que os dentistas me perdoem o desenho mal feito, mas é que eu não treinei para desenhar dentes, é mais ou menos assim. Nós temos alguns dentistas aqui na sala de aula e que devem estar horrorizados com o desenho aqui dos meus molares. Mas, enfim, essa é a grande diferença. O animal carnívoro, ele não moe, ele corta e praticamente engole a carne inteira. Como assim? Você engoliria um bocado inteiro? Para isso, os carnívoros têm uma saliva e um suco gástrico diferente do nosso. A saliva do carnívoro é uma saliva ácida e com, obviamente, todos os elementos necessários para já começar a digestão da carne ali mesmo. Nós também começamos pela salivação, mas a nossa, a saliva do vegetariano é uma saliva alcalina. E a do ser humano? É igual. E a dentição do ser humano? É igual. Suco gástrico do carnívoro é um suco gástrico cerca de 20 vezes mais forte do que a dos animais vegetarianos em média. E a dos animais vegetarianos em média? É 20 vezes mais fraca. Mais fraco o suco gástrico. Por que isso? A natureza nos persegue? É implicância com a gente? Não. É que o vegetariano, se vai comer vegetais, ele não precisa de um suco gástrico tão poderoso capaz de dissolver as coisas que o outro vai precisar. Então, o que acontece aqui com o animal carnívoro? Um dia eu estava em Porto Alegre na casa do meu amigo César Lid e vi o gatinho do César agarrar um pássaro. E não dava tempo, já matou, não adianta mais. Agora, punir o gato que tem por instinto matar, caçar, não adiantaria mais nada, o passarinho já estava morto. E eu observei o que ele ia fazer, era um aprendizado, vamos ver como é que ele faz, ele tira as penas, separa as unhas, tira o bico, tira os ossos, é assim que gato come? Não, o gato comeu tudo. ele comeu o pássaro com bico, com unhas, com ossos e com penas. Ele comeu tudo, não deixou nada. É por isso que o animal carnívoro precisa de um suco gástrico vinte vezes mais forte, porque precisa dissolver aquilo tudo lá dentro. então se você acha que nós fomos projetados para comer carne, talvez tenhamos esse privilégio do suco gástrico capacitado. Então, vamos fazer a experiência, eu quero que você coma um pássaro inteiro, com unhas, com bico, com ossos e com penas. o que que vai acontecer com você? O que que aconteceria com um ser humano que fizesse isso que o gatinho do César fez? Eu acho que você morreria, porque minimamente uma daquelas unhas ia prender numa das alças do seu intestino, numa das vilosidades e aquilo ali ia dar uma infecção e você ia morrer. Isso assim por baixo, sem falar nas outras coisas que poderiam ocorrer. E como é o suco gástrico do Homo Sapiens? É igual ao dos animais vegetarianos. E como são os intestinos? Os animais carnívoros têm um intestino curto, curtíssimo. E é por isso que quando você vê o perfil de um animal carnívoro, você vê um perfil em que o peito é mais proeminente e o abdômen é recolhido. Porque aqui no abdômen o intestino é curto, não tem quase nada. E o ser humano querendo se assemelhar ao carnívoro faz força para também ter o abdômen bem recolhido. Só que não consegue. Você vai olhar em qualquer academia de musculação e você vai observar que pessoas que vão à academia todos os dias há 10 anos continuam com a sua barriguinha porque nós temos um intestino longo. Nós temos metros e metros de tripas dobradas aqui por dentro e que realmente ocupam espaço. Nós somos animais vegetarianos. Por que essa diferença? porque o vegetariano vai comer alimentos muitas vezes protegidos por um envoltório de celulose. Nós precisamos de tempo ali dentro e de massageamento daquele bolo para quebrar alguma coisa dessa celulose e poder assimilar os alimentos. e como eles não são tóxicos nós podemos tê-los aqui por mais horas. Enquanto que o carnívoro comeu coisas tóxicas então ele tem que se livrar daquilo o mais rápido possível. Por isso seus intestinos são curtos. Mais uma prova de que a alimentação do carnívoro é extremamente tóxica, extremamente venenosa. os animais carnívoros que vivem em tocas quando a fêmea da cria ela come as fezes dos filhotes porque se não comesse as fezes dos filhotes produziriam doenças e a prole toda ia morrer. Mas e a mãe? Será que ela não fica doente comendo as fezes? Sim, mas a natureza não se importa mais porque ela já cumpriu a sua missão que era dar cria. Agora o que importa são as crias, não as mães. Na natureza é assim. Outra demonstração. Todo menino do interior de vários países já brincou de guerra de estrume, agarrando em suas mãos uma bolota de estrume de cavalo e zunindo aquilo na cabeça e até no rosto de algum coleguinha seu da mesma idade. Guerra de estrume. Excremento de cavalos zunindo pra lá e pra cá. Alguém faria isso com excremento de cachorro? Não, não passa pela cabeça de ninguém. e você mesmo quantas vezes foi ali na loja comprar um adubo animal, adubo natural para a sua hortinha na qual você na sua própria casa planta algumas ervinhas para chá, alguns temperinhos e quem sabe até uma alfacezinha plantada no seu próprio apartamento e você pega aquilo ali com as mãos sem luva, sem nada e o que é aquilo? Aquilo é estrume, aquilo ali é excremento de cavalo e de outros animais vegetarianos você põe aquilo no pé de alface que depois você vai comer será que você faria isso com o cocô do gato? pegaria nas suas mãos sem luva? Não, não faria e se o fizesse ficaria doente então vamos fazer com luvas ainda assim você faria nem assim mas se o fizesse e depois fosse comer aquela alface com certeza ia ficar doente porque as fezes dos animais carnívoros as fezes de quem come carne são venenosas são tóxicas e os animais vegetarianos não estamos estamos falando de intestinos intestinos curtos para animais carnívoros intestinos longos para vegetarianos o ser humano intestinos longos depois ainda nos intestinos as vilosidades as vilosidades são aquelas dobrinhas que tem no na superfície interna dos intestinos as armas antigas o cano das armas antigas era liso eram canos chamados de alma lisa até que um dia as artes bélicas descobriram até por acaso que se colocassem raias nos canos os projéteis teriam mais precisão então chama-se a isto de alma raiada é uma tecnologia mais sofisticada a mesma coisa acontece com os nossos intestinos os animais carnívoros tem intestinos de alma lisa e os vegetarianos tem intestino que é como se fosse alma raiada tem as vilosidades as vilosidades são como rugosidades na superfície interna cujo objetivo é aumentar a área de absorção os intestinos já são mais longos e ainda por cima com essa área de absorção em curvinhas em em vilosidades isto multiplica enormemente a superfície de absorção dos alimentos isto é um aprimoramento evolutivo isto é muito mais sofisticado do que isto aqui isto é um tubo por que será que eles tem um intestino alguns carnívoros já tem milhões de anos de evolução já era para ter melhorado por que que não melhorou isto já é o melhor que eles podem porque como o seu alimento é tóxico ele tem que passar por ali não pode ficar nenhum resíduo o vegetariano que tem essas vilosidades por aqui passam alimentos vegetais mas se passasse por aqui um pedaço de carne e ficasse presinha ali e apodrecesse seria sem dúvida um problema muito sério esse animal ficaria doente ele teria uma infecção intestinal estas vilosidades tornam-se perigosíssimas quando a pessoa come carne como são os intestinos do hominídeo são assim são intestinos longos são intestinos com vilosidades e o nosso tempo está terminando portanto estas são algumas diferenças entre os animais carnívoros e vegetarianos por uma coincidência incrível e impressionante o ser humano coincide o ser humano em todos em todos os aspectos coincide com os animais vegetarianos e difere dos animais carnívoros isto parece demonstrar que nós fomos projetados para comer vegetais e não para comer bichos mortos eu quero sugerir que a bibliografia desta aula seja o livro alimentação vegetariana chega de abobrinha e o dvd a carne é fraca se você ler aquele livro e assistir aquele dvd se você ainda comia carne esqueça você vai parar você vai se tornar uma pessoa mais fina mais educada mais sensível mais civilizada e não vai mais se alimentar de defunto